A ciência moderna, médica e nutricional é, na verdade, ciência, entende? É verídico. Porque o ser humano é muito social, é uma criatura social. Quando a gente aprende, a gente vê todo mundo fazendo, é muito difícil, queimadamente, comprovadamente cancerígeno. Vamos lá, pessoal. Vê aí se melhorou. Vê aí se melhorou. Melhorou? Som, som, som. Som. Gente, fala aí se melhorou, para a gente saber. Melhorou? Disseram que melhorou muito. Show. Qualquer coisa, se tiver ruim, a gente puxa o celular mais para perto. Precisa? Tenta puxar mais para perto, consegue ali. Se ela botar nesse tripé, às vezes. Até esconde que eu estou em casa de bermuda, a gente está no escritório trabalhando. Então, o que que acontece? É uma coisa a muito, muito se considerar. Eu estou escrevendo agora um livro sobre câncer, né? E mostrando que existe bastante evidência médica científica. Eu também estou falando para você falar um pouquinho mais devagar. Tá, é, isso aí é um problema para mim, mas... É que quando você quer passar um bilhão de informações em 30 minutos, você fala bem rápido. Mas, é, então, eu estou escrevendo um livro sobre câncer. Por exemplo, a gente já sabe, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Americana do Câncer, todas elas já falam para consumir uma dieta baseada em plantas, com muito alimento de origem vegetal, com muita fruta vegetal, com variedade, etc. E me diz, me pergunta, o brasileiro usual consome menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia. Se as pessoas estivessem morrendo por causa de falta de fruta, se as pessoas estivessem sofrendo de diabetes por causa de muita fruta, né? Desculpa, falta não, muita fruta, sofrendo doenças ou diabetes, na verdade, elas tinham que estar consumindo muita fruta. Na verdade, ninguém consome muita fruta. As pessoas consomem muito tudo menos fruta. De acordo com as principais pesquisas a nível Estados Unidos, Brasil, todas, mostra que o cidadão comum consome menos do que o recomendado, recomendado de 400 gramas, 500 gramas de frutos e vegetais ao dia. Isso para nós, crudivos, e para todo animal na natureza que se parece conosco, e para os seres humanos antes do fogo e da civilização industrializada, obviamente é muito pouco, né? Comer três bananas e um tomate. Então, ao dia, né? Então, eu fiquei extasiado, assim, e foi mais ou menos essa a minha história. Eu me toquei disso tudo há 13 anos atrás e falei, como que as pessoas não sabem? Elas estão morrendo, entende? Elas estão sofrendo em hospitais, sofrendo em tudo quanto é canto, sem entender que saúde se produz por vida saudável. E aí foi a maior epifania, né? Eu fiz um jejum de 24 dias à base de água e eu sabia que isso ia me curar de muitos problemas. Fui motivado pela literatura higienista, pelos dados científicos, etc. A praticar um jejum. Quando eu estava para terminar meu jejum, era como se meu corpo chorasse. Era como se eu fosse diferente do meu corpo, né? Fossem duas coisas separadas. Foi a sensação mais diferente que eu senti na vida e a sensação mais bonita, na verdade. E isso, eu chorando, eu falei, eu vou compartilhar essa informação com o maior número de pessoas possíveis no mundo para ninguém passar pelos problemas de saúde que eu passei. Para ninguém passar pela, sabe, a dificuldade de aprendizado, a dificuldade de praticar esportes, as doenças, o incômodo de estar sempre gordinho, sempre espirrando, sempre me sentindo errado, né? E é impressionante como hoje em dia, há 13 anos vivendo de comida crua, primariamente frutos e vegetais, eu como quilos. Hoje eu almocei meia jaca. Tipo assim, eu devo ter comido dois quilos e meio de jaca de almoço. Comi mais um pouco ainda quando cheguei em casa e algumas outras frutas. E agora jantei mais de um quilo de salada e duas bananas ouro de sobremesa, entende? E meu percentual de gordura é de atleta. Me sinto super energizado, super enérgico, né? Então, assim, é triste ver que as pessoas não sabem que simplesmente, simples fatores de estilo de vida poderiam estar salvando a vida delas e do planeta em si. Então, foi minha missão de vida realmente levar essa mensagem ao público, né? Aí, quer que eu fale agora sobre a questão da fruta causar problemas ou só a minha história? Manda ver qual é a próxima pergunta. É porque eu tô ouvindo com um pouco de delay, então eu demoro um pouquinho. De boa, de boa. O que eu queria te perguntar são as perguntas que geralmente as pessoas fazem pra mim. Só que como você já tá nesse tipo de alimentação há, acho que 13 anos, né? 13 anos. Eu, tipo, falei pra todo mundo que eu vejo assim, que você tem muita autoridade no assunto porque você vive há muitos anos assim. Então, se alguma coisa fosse dar errado, tipo, a gente já teria sabido, né? E que as pessoas falam assim pra mim, é... Ah, comer muita fruta não faz mal por causa da frutose? Bom, vamos lá. Em relação a alguma coisa poder dar errado, é muito relativo. Primeiro de tudo, a gente ainda não sabe de tudo, tá? Ainda falta muito conhecimento nutricional pra gente conseguir reproduzir exatamente os hábitos seres humanos da natureza pra não cometer nenhum erro possível. E eu cometi um grande erro depois de 12 anos crudivos, né? Foi realmente a questão da B12. Foi o meu maior erro que eu cometi ao longo desse tempo. Eu cometi alguns outros pequenos erros, como variedade de alimentos e de frutos e vegetais e proporção de fruta pra vegetal. Eu cometi alguns pequenos erros. Mas a questão é, comer de uma forma natural e viver de uma forma natural, a possibilidade de erro é muito menor do que de uma forma industrializada. Convenhamos, quantas pessoas você vê morrendo de deficiência de B12 ou morrendo de deficiência proteica? E quantas pessoas você vê morrendo, sofrendo de obesidade, câncer, diabetes, doença cardiovascular ou morrendo dessas causas? 80, 70% do mundo morre de doença cardiovascular e câncer. Que, obviamente, não é correlacionado com o consumo de frutos e vegetais ou deficiência de B12, etc. Então, assim, sim, podem ocorrer problemas. O leigo deve se educar, deve buscar acompanhamento nutricional. Até eu mesmo, sendo nutricionista, já cometi erros. Mas, ainda assim, obviamente a gente tem que levar em consideração que a gente vive muito afastado da natureza. Isso é propenso a erro. Eu, por exemplo, tenho aprendido bastante sobre cronobiologia na atualidade com o Michael Greger, que é a minha principal inspiração na atualidade sobre dados científicos. E, cada vez mais, tenho me adequado ao que eu fazia no passado. Antes do celular, quando eu comecei a dieta, antes de Wi-Fi, etc. Realmente parando de comer às 6 da noite, me expondo menos à luz às 6 da noite. Não é o caso agora, que eu estou com três holofotes ligados na minha cara. Mas, obviamente, logo que eu acabar, vou reduzir a exposição à luz elétrica. Então, nós somos passíveis de erro quando nós vivemos de uma forma não natural. E, mesmo eu sendo frugível, a gente continua vivendo de uma forma não natural. O dia inteiro sentado no PC, não tenho contato com as plantas direito. Às vezes, aqui em casa, eu até colho alguns dos meus alimentos, mas não é tudo. É diferente, né? Você estando embaixo de um pé de fruta e colhendo fruta por fruta e vendo o nível de saciedade, entre vários outros fatores, né? Mas, obviamente, viver de uma forma natural, eu cometi um erro. Tive uma deficiência de B12 depois de 12 anos. Mas foram 12 anos sem dor de garganta, sem espirro, sem tosse, sem febre, sem nenhum tipo de dor, desempenhando um nível atlético inigualável para minhas capacidades atléticas prévias. É um nível tão baixo de inflamação, de estresse oxidativo, de toxinas do cozimento em todo o meu organismo, que, por exemplo, eu pratico esporte com meus amigos que, às vezes, eram atletas e eu era um obeso sedentário. Eles se machucam, têm problemas. Às vezes, precisam parar para o sol, precisam parar para beber água. Eu não preciso. Entende? Então, assim, as pessoas precisam entender que, óbvio, a gente já vive de uma forma normal e eu também tive 22 anos de doença. E como a gente chama no higienismo o limite da matéria, não é tão facilmente revertido todos os problemas prévios. A gente não é uma salamandra que cresce um rabo novo ou uma minhoca que cresce uma minhoca nova só do rabo. A gente não tem uma... a capacidade do limite da matéria é limitada. Então, assim, é passível de erro? É. A gente reverte todos os danos causados por uma alimentação industrializada, um estilo de vida errôneo e até mesmo fatores epigenéticos dos nossos antepassados? Não. Mas, ainda assim, eu adoro uma citação dos meus principais mentores do Graham. Fazer o certo nunca é errado. Ou seja, por mais que eu não reverta meu câncer, para que eu vou continuar fazendo os hábitos de estilo de vida que a gente sabe que causaram o câncer, que estimularam um monte de doenças e que estimulam doenças, que a gente sabe que não é saudável. Entende? Então, assim, essa seria a primeira coisa. As pessoas podem ter medo da dieta, podem ter medo do estilo de vida, porque é uma coisa muito diferente. Mas, a gente sabe que seres humanos praticavam isso antes do fogo e todos os animais ainda praticam. E toda a ciência continua saindo e se atualizando e mostrando que estilo de vida é a medicina. É o principal fator na produção de doença ou na prevenção dela. Então, menos medo e mais fé na natureza. Se você é natureza, Deus, dependendo da sua visão teológica e científica, mas, ainda assim, nós estamos falando da mesma coisa, da criação como um todo. E ela, ao meu ver, ao nosso ver da higiene natural, ela não errou. Ela fez tudo perfeito. Só que o ser humano, obviamente, para tentar sobreviver a 100 mil anos atrás, durante a era glacial, começou a queimar a comida. Perante a visão teológica, saiu do Éden. E, obviamente, nós começamos todo esse desequilíbrio onde vivemos na atualidade. Então, o primeiro de tudo é educação e fé. Eu acho que seria o primeiro parâmetro para realmente perder os medos, que as pessoas têm medo da fruta, mas aí vai comer um bolo industrializado. Tipo, eu já fui num encontro de diabetes em São Paulo, onde a recomendação é cortar a fruta, limitar a fruta, mas farinha, refrigerantes, eu vi as pessoas consumindo de tudo, mas elas têm medo da fruta. É um tanto contra-intuitivo, até mesmo a nível lógico, mas, principalmente, contra-nível científico, que fruta e vegetal é inversamente correlacionada a praticamente todo tipo de patologia, hoje em dia a gente já sabe, e até mesmo diabetes. Mas, manda lá. Desculpa, eu falo demais. Qual é a próxima? Foi interessante você citar isso da diabetes, porque muita gente me fala assim, ah, eu não posso entrar nessa dieta porque eu sou diabético. E eu até estava comentando com o pessoal lá do Corpo Sabor e Cura, que eu vi o documentário que você fez, com várias pessoas, e até tem o testemunho de um homem lá que diminuiu as canetas de insulina que ele tomava com esse tipo de alimentação. Então, assim, as pessoas têm muito medo de entrar nesse tipo de alimentação, e de, por exemplo, ah, se eu parar de comer proteína, então eu vou ficar doente? Como que eu vou ter, sei lá, calça se eu não tomar leite? Existem muitas essas dúvidas e essas inseguranças. Tem alguma coisa que você possa falar sobre isso, tipo, para incentivar as pessoas e tirar esse medo e esse receio que elas têm? Bom, a gente já tem bastante evidência clínica sobre dieta vegana, tá? Sobre dieta plant-based, ou seja, uma dieta rica em alimentos de origem vegetal. A gente não tem evidência clínica ainda, pesquisas com um grande número de pessoas, etc., mostrando evidências em dietas frugívoras, que praticamente é primariamente fruta e vegetal. Apesar do que a gente tem dados científicos sobre o passado, dados científicos sobre os animais que compartilham nossa genética comem frutos e vegetais, dados científicos das zonas azuis que comem uma dieta primariamente baseada em carboidrato. A única diferença entre o carboidrato da fruta e o carboidrato do feijão, do arroz, da batata, é... o carboidrato da fruta são monossacarídeos. Um só açúcar solto, um só açúcar solto, um só açúcar solto, e por aí vai. O açúcar do feijão, da batata, etc., é um polissacarídeo ou um oligosacarídeo. São açúcares grudados um no outro. Então, quando chega no nosso sistema gastrointestinal, ele precisa fazer hidrólise, como a gente chama. Ou seja, quebrar essas ligações entre a... Ele precisa quebrar a cadeia de açúcar. Mas só que continua sendo açúcar do mesmo jeito. Isso que as pessoas não entendem. Apesar de não ter o gosto doce, um feijão, arroz, batata, tem até mesmo muito mais carboidrato por grama do que uma fruta em si. Então, você vai estar ingerindo muito mais calorias e mais carboidrato. E a gente sabe que restrição calórica é um dos fatores para a saúde e longevidade. É só olhar ao seu redor. Se você já viu uma pessoa de 70 anos, 80 anos, 90 anos ou 100 anos, você pode ter certeza que ela é magra e pequena. É praticamente assim. Se ela está levemente acima do peso, é uma coisa extremamente recente. Então, assim, as pessoas acabam tendo medo de consumir o açúcar da fruta, mas não entendem que ali vêm fibras, vêm vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, compostos bioativos antiinflamatórios. É uma inúmera quantidade de fatores. É pouca gordura. E a gordura correta e não é errada. Que isso auxilia em inúmeros fatores a correção do problema em si. Que é a resistência insulínica e a metabolização dos açúcares. Mas ainda assim, como eu falei na entrevista de rádio hoje que a gente vai estar postando no canal, o diabético usual, se a gente pular um pouquinho para fora de questão de dieta, ele precisa entender que privação de sono prejudica o controle glicêmico. Ou seja, ele perder duas horas por dia durante cinco dias em média, eu acho que seria mais ou menos o estudo, se eu me lembro bem, já causa uma elevação na glicemia para ele estar pré-diabético. Cinco dias, perdendo duas horas de sono por noite, seis horas, e quantos de nós acordamos com o despertador ou vamos dormir depois da meia-noite prejudicando a qualidade do sono e acabamos não dormindo seis horas. A exposição à luz durante um só dia, já tem artigo médico científico mostrando prejuízo no controle glicêmico. A gente não foi feito para ver luz o dia inteiro. Então, e acabando vendo luz de noite, a gente acaba comendo de noite. E aí entra em outro fator, não só a privação de sono, mas como a cronodirrupção, como a gente chama. O desequilíbrio no controle do tempo biológico. Porque a gente tem um relógio dentro de nós, dentro do nosso cérebro, dentro dos nossos órgãos, células, todos eles têm relógios periféricos e o relógio central, o relógio mestre, que coordena toda a ação de metabolismo, secreção de enzimas, hormônios. Então, comer durante a noite, que você vai fazer se você ficar vendo luz durante a noite e não for educado devidamente, vai ser um prejuízo ao seu controle da glicemia. Aí a gente pega, a gente está sem um ventilador aqui para não prejudicar o microfone, vocês me falam se está prejudicando o microfone de ter ligado um pouquinho. porque se abrir a janela, entra os mosquitos. Se desligar o ventilador, eu fico suando na câmera. Então, aí hoje em dia, com o carro, com o controle da TV, com TV, laptop, todas as coisas, supermercado, quem anda mais para buscar seu alimento? Quem planta mais para trabalhar na horta? Quem sobe em árvore para colher alimento? Ninguém. Então, o sedentarismo é muito mais fácil de ser praticado por causa do estilo de vida moderno. Então, a gente já tem três fatores que a gente sabe que prejudicam a resistência insulínica, o problema da diabetes e o metabolismo da glicose como um todo, o metabolismo glicêmico como um todo, controle glicêmico. Então, aí a gente passa para inúmeros outros fatores que também vão influenciar, mas as pessoas precisam entender que às vezes nem é só a dieta que ela está diabética. São outros fatores de vida que estão contribuindo, mas sim, eu acho um absurdo acreditar em algo sem buscar. E esse foi uma das... Eu fui uma criança gordinha, sedentária, doente, descoordenada, péssima em tudo, mas talvez pelo... Meu irmão sempre me critica, falando, ah, você fala que você é aquário, é tão científico, mas acredita em zodíaco, em astrologia. Eu acredito porque faz sentido de alguma forma, talvez não temos como provar a nível científico, pode ser visto como uma pseudociência, mas eu sempre fui um aquareano muito questionador. Para mim, sempre tinha que ter um porquê. Se não tiver um porquê, eu não faço. E, no final das contas, é... A pessoa tem que se perguntar por quê? E, se ela não sabe porquê, buscar. Buscar diferentes fatos... Você vai no... Se, por exemplo, você vai num nutricionista, num médico, não gostou, vai no outro. E vai no outro. Ouve diferentes opiniões, leia diferentes artigos médicos científicos. Meu irmão, durante muitos anos, me criticou. Ah, mas você tira essas informações da internet. Ah, mas não sei o quê. Mas, só que o que eu vejo é as pessoas criticam, mas elas não buscam. Elas não se questionam e falam, deixa eu testar isso aqui. Isso não der certo, deixa eu testar aquilo ali. Ela se acomoda. Ela ouve a opinião de um profissional ou ela está acostumada àquilo e se acomoda. Então, eu acho que o questionamento é um dos primários... E o testar e o estudar é um dos primários parâmetros para elas tomarem como parâmetro, para tomarem como mudança. Porque, tipo, tá bom, fruta causa problema, mas se você ouviu por aí, você já testou? Você já comeu uma dieta muito rica em fruta para ver? A gente teve uma diabética aqui no Retiro que ela alegou, eu estava levando dieta low carb, já estava diabética há muito tempo, etc. Ela falou, ela passou cinco dias aqui conosco, vivendo uma dieta baseada em frutos e vegetais e vivendo um estilo de vida higienista. Ela falou, eu não senti a glicação, os sintomas usuais diabéticos que eu sempre sinto quando a minha glicemia sobe. E eu estou comendo fruta adoidada, aliberado, até saciar fruta e vegetal. As receitas aqui são bem preparadas, etc. As frutas são bem madurinhas, então a dieta acaba ficando bem mais gostosa. mas ainda assim as pessoas têm medo, mas elas não têm, elas deviam ter medo da comida industrializada, deviam ter medo da comida queimada no fogo, que a gente chama por neofemismo através de comida cozida. Mas elas não têm medo da criação em si, que a árvore está te dando fruta, a árvore está te dando vegetal. E se for, como eu estava falando das zonas azuis, todas essas zonas azuis que não têm incidência de diabetes, comem uma dieta rica em carboidrato. É um carboidrato complexo, mas ainda assim é um carboidrato. Então elas têm a menor incidência de doenças crônicas, inclusive diabetes. Então, ter medo da criação do Criador e das coisas que a natureza, o Criador fornece para nós e não ter medo da industrialização do homem, que a gente sabe a nível científico que é patogênico, que falta vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, é meio que o quê? Mas, obviamente, é uma dieta rica em produtos de origem animal, esse estilo de vida como um todo causa falta da clareza mental, falta da capacidade de você, do discernimento, como a gente sabe que prejudica o funcionamento do cérebro como um todo, a má circulação, entre inúmeros outros fatores que a gente pode citar aqui. eu com certeza não conseguiria delinear tantos assuntos assim, às vezes voltar para as zonas azuis como eu voltei depois de 10 minutos falando, 5 minutos falando, quando eu consumia comida cozida, industrializada, proteína animal e vivia de forma usual. Então, acredite mais na natureza, é só perceber, só pensa, as pessoas estão vivendo de forma natural, as pessoas estão vivendo de forma correta, forma que o ser humano viveu durante milhões de anos? Não, estão vivendo de forma industrializada, dormindo tarde, acordando cedo, sobre despertador e de uma forma toda normal. E a gente está cada vez mais doente, será que você vai realmente ter medo do que todo animal na natureza faz, do que os seres humanos faziam até criar uma civilização doentia? Eu acho um tanto quanto absurdo, mas a primária pergunta é você estudou quantos artigos médicos científicos você abriu para se questionar? Quantos, sabe, a pessoa não corre atrás, ela quer que tudo caia no colo dela, aí que entra o questionamento, ela não quer estudar, ela não quer testar, ela não quer ter a dificuldade de ir atrás, ela quer comprar saúde, ela quer tomar uma pílula, ir no médico e ele falar, olha, faz essa cirurgia e tudo vai ficar bem, mas você pode continuar fumando, bebendo, vivendo de comida inicializada, processada, cozida, dormindo tarde, sem se exercitar e quando eles recomendam, quando nutricionistas e médicos geralmente recomendam alguma intervenção, é uma leve troca de, como se fala no português, dois por meia dúzia, não me lembro a expressão direito, mas é tipo, é recomendar a troca de carnes gordas por carnes magras, queijos gordos por queijos magros, para um cardiopata, ou seja, para um doente cardiovascular, é como recomendar para um fumante com enfisema pulmonar, quase morrendo de câncer no pulmão, falar, olha, diminui de dois massos cigarros para um massos cigarro, é porque, é obviamente, nós sabemos que as zonas azuis, por exemplo, comem dois, três, quatro por cento do seu total calórico de proteína animal, que é a evidência clínica mais consistente se alguém quiser criticar o veganismo, são as zonas azuis, ninguém pode debater sobre a ciência sobre elas, e no final das contas, menor incidência de doença cardiovascular do mundo, então eu acho que se alguém quer questionar essa dieta, tudo bem, come uma comida cozida de carboidrato complexo, que tem mais evidência científica mostrando reversão de doença, até mesmo do que uma dieta frugívora, para mim não faz sentido, e eu sei que quando eu consumo comida cozida, eu me sinto bem pior do que quando eu vivo de fruta e vegetal, mas, cada um, cada um, eu também não posso como nutricionista fazer apologia a algo que a gente ainda não tem recomendação científica, mas eu posso seguir por mim mesmo, eu posso ter minha opinião e minha evidência empírica, eu sigo, recomendar, já fica um pouco mais difícil sem os dados clínicos, apesar do que, a gente sabe que apesar de não ter sido provado na ciência, soa muito científico e lógico, seres humanos na floresta, sem ferramentas, sem industrialização, sem nada, comer como qualquer animal come, com a mão, com a pata, com o bico e comer o que dá na horta, ao invés de processar, misturar, salgar e etc. Então, essa eu acho que foi, respondi a sua pergunta. Eu ainda estou ouvindo o finalzinho aqui. Se você falou sobre a pedagogia e tudo, e tipo assim, mesmo tendo mais evidências, acidentes, sua experiência com a gente se sente diferente, eu posso falar por mim e pela minha mãe que a gente já fez esses testes de ficar um longo período mais focado com muita fruta, dentre os vegetais 100% cru e depois de pegar e tomar comida cozida. É surreal essa situação, é muito ruim depois que você faz o teste. Você se sente pesado, parece que a sua cabeça não caia, você não sente aquela vitalidade dentro de você. Tipo, realmente você olha e fala assim, não, não tem como, a gente não consegue viver de outra forma. E até para compartilhar com o pessoal aqui, eu também fiquei na orelha do meu irmão e o João que é o meu irmão mas é, por que você não presta? Faz uma semana, depois se você quiser voltar, todas as comidas vão colar, as comidas não vão sumir do nada. Então, faz o teste, como é que você sente o seu corpo, faz uma semana, aqueles dias, essa sensação, se você quiser voltar, ninguém está te obrigando a nada. E aí, expliquei para ele, eu já ouvi essa, eu acho que eu já ouvi essa numa palestra em Brasília. Sim, sim, eu estou brincando, eu estou brincando, esse teste que você recomendou a ele, eu brinquei com você. porque eu geralmente eu brinco, eu faço essa brincadeira no final da palestra, eu faço um desafio falando que, olha, as pessoas ainda vão estar cozinhando, se você quiser voltar atrás... Desculpa, manda ver, manda ver. De boa. Estava brincando só, mas continua, continua. quando você responde essas duas perguntas para o pessoal do YouTube? Claro, deixa ela acabar a pergunta, aí eu vou respondendo. então aqui, depois de ter um fone agora, que ele está funcionando, tá falando? O que é que eu acho? Não estava, estava me dando, ele está me dando aí bem baixinho. Então, foi justamente depois da sua palestra, que eu assisti aqui, sobre o jejum, que eu fiquei, tipo, doida, assim, eu falei, caraca, eu fiquei, assim, muito maravilhada, sabe? E aí, eu fui despejando, isso foi muito bom, tipo, a minha entusiasma, sabe? Aí eu falei, se eu andando, você precisa testar, aí eu falei com ele, eu falei com ele, sobre o jejum, aí eu falei, fui falando um monte de coisas, tipo assim, aquele negócio, quando você descobre alguma coisa, ela não consegue guardar só para você. Sim, sim. Eu comecei a jogar para ele, eu falei assim, você tem que pensar na sua velhice. Eu conheço bem essa sensação. Eu conheço bem essa sensação. porque só que não precisa ser ficando doente, simplesmente tem que, vou dizer assim, entre aspas, a forma certa. Eles estão ouvindo em casa? Tem uma mão de celular e é onde você simplesmente se adora, onde você não acorda. Daqui foi. Eles estão ouvindo bem em casa? Ela? E aí, ele foi e fez o teste. Aí depois que ele fez o teste, ele nunca mais conseguiu voltar a comer do jeito que ele comia antes. E ele, e ele era aquela pessoa que tipo, ele ia para a casa da sogra dele e falava, não, eu não posso para a casa da sogra e não comeu arroz e feijão em franco caisilha dela. E tipo assim, ele falava que nunca ia mudar e que não tinha nada a ver as coisas que eu falava. Só que depois que ele fez o teste nele mesmo, ele não conseguiu mais. E aí, o que eu acho interessante e que eu sempre falo para as pessoas é que o nosso corpo é o nosso laboratório. Então, tipo assim, qual o problema de você dar a chance de tentar? Se você não gostar, volta. Mas pelo menos tenta e vê o que vai acontecer, como você vai se sentir. Então assim, você foi aqui para a casa uma das grandes inspirações da gente começar a mudar. Quando a gente conheceu você, a gente já tinha entrado no prodivorismo e tal, mas não tinha esse consumo de fruta grande e as coisas que você ensina. E quando a gente fez essa mudança, a gente sentiu um upgrade assim, violento. E então, tipo, a gente nunca mais conseguiu voltar e desde então a gente tem falado muito e eu falo para todo mundo, gente, segue o Eduardo. E aí, minha mãe está falando aqui para fazer outra pergunta que realmente as pessoas têm dúvidas e eu até vi umas perguntas aqui que é sobre questão de suplementação, se você toma algum tipo de suplemento, como você faz com a vitamina do complexo B. E foram as dúvidas que eu fui vendo enquanto você foi falando aqui. Bom, vamos lá. Me deixei emocionado até ouvir isso porque foi minha meta de vida há 13 anos atrás, inspirar o maior número de pessoas possível. Então sempre que me mandam, me mandam bastante mensagem, falando, ah, se mudou minha vida, me ajudou demasiadamente, depois que comecei a te seguir eu consumo muito mais fruta, virei vegano, vegetariano, etc. Todas elas relatam, então me faz muito bem ouvir isso e agradeço. Fico feliz de saber que influenciei a vida de vocês e da família de vocês. Bom, vamos lá. Em relação à suplementação de B12, sim, eu suplemento com metil ou ceno cobalamina, mil microgramas umas duas vezes por semana, às vezes até um pouco mais, depende. existem duas formas de suplementar a B12, ou suplemento sintético ou proteína animal. Eu realmente não acredito que seres humanos consumiriam proteína animal na natureza, você não sente vontade de matar um animal e comer as suas entranhas, etc. Então eu acho que a coisa da suplementação da B12 realmente veio com a modernização, com o mundo moderno como um todo, o agrotóxico, a sanitização é demasiada, às vezes a gente joga hipoclorito de sódio sobre as frutas, elas passam, às vezes, por processo industrial, entre muitas outras coisas que eu acho que acaba causando esse prejuízo que a gente pode realmente sofrer numa dieta vegana. Mas a única coisa que eu faço de suplementação é vitamina B12. A única coisa que eu realmente faço de suplementação é a vitamina B12. Além disso, eu nunca suplementei nada. e qual era a outra pergunta? Desculpa. Pronto. Terminou aqui. Como que está a questão do tempo? Tipo, já é melhor a gente acabar? Você pode responder mais? De boa. Pode mandar ver. Manda ver. O que você podia falar sobre isso? Ferro? 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 Bom, ter medo em relação a dieta não alcançar necessidade de vitaminas e minerais é um tanto quanto insensato, já que nós sabemos a nível científico que frutos e vegetais caloria por caloria são os alimentos mais nutritivos do mundo. São os alimentos mais nutritivos que existem. E aí a gente entra em alguns fatores. Primeiro de tudo, os outros alimentos precisam ser cozidos. Então, o cozimento causa perda nutricional, como a gente sabe. Causa uma perda de vitaminas e minerais. Aí a gente entra em outro fator que é as toxinas do cozimento. O cozimento adiciona toxinas ao alimento. Ele causa a formação de toxinas que prejudicam o processo nutricional como um todo. E até mesmo são correlacionados a doenças crônicas. e se as pessoas realmente têm medo, eu acho engraçado porque elas não questionam quando ela está no fast food, comendo hambúrguer, batata frita e refrigerante. Elas não questionam as vitaminas e minerais que elas estão ingerindo. Quando elas estão vivendo de uma forma completamente anormal, elas não fazem nenhum questionamento. mas quando você começa a levar uma dieta diferente, ou seja, como todo animal na natureza faz, comida crua, fresca, direta da horta, pensa, pera lá, se as plantas produzem os nutrientes e a gente sabe que oxidação, qualquer coisa, por exemplo, você colhe uma couve hoje, a couve está verdinha, deixa três dias fora do pé, ou seja, ela está conectada, é como se fosse um ventre, é como se fosse o cordão umbilical, ela está conectada com o solo aonde ela está sendo nutrida. Só que você tira ela dali durante 20 minutos, você tira ela dali durante alguns dias, ela começa a murchar. Então, como que a pessoa pode sugerir que qualquer coisa que não seja um alimento fresco saindo da horta seria mais nutritivo do que o alimento fresco saindo da horta? Eu não consigo logicamente raciocinar essa equação. Se o alimento fresco é mais nutritivo, se o alimento cru é mais nutritivo, se o alimento maduro é mais nutritivo, se o alimento da planta é mais nutritivo do que o alimento de origem animal, antioxidantes, fitonutrientes, vitaminas, minerais, é praticamente tudo maior em plantas. talvez a bioabsorção em um fator ou outro seja um pouquinho menor para zinco, para ferro, mas por exemplo, ferro a gente aprovou que o ferro M da carne é na verdade pró-oxidativo que acaba auxiliando, ele acaba sendo diabetogênico, próterosclerótico e cancerígeno. A gente sabe que maiores reservas de ferro, como a gente vê em onívoros do que em vegetarianos, veganos, são correlacionados com maior incidência de doenças, as principais doenças crônicas que mais matam no planeta. Então, ah, mas é as desculpas que as pessoas dão, porque se você joga, eu calculo os cardápios dos meus pacientes, quando eu jogo num software de análise nutricional, uma dieta rica em frutos e vegetais, em qualquer parâmetro, vai ter mais vitaminas, vitaminas, minerais, fitonutrientes, todos os pequenos, os micronutrientes, do que uma dieta onívoro usual. Então, e o outro fator é, em termos de macronutrientes, ela só tem menos de proteína e gordura, mas o que está sendo cada vez mais provado a nível científico, que isso não é maléfico, mas sim benéfico. É mais fisiológico, na verdade. Então, as pessoas têm medo, só que elas nunca foram atrás de verificar se funciona, porque elas estão acostumadas, elas já cresceram naquilo, elas acham que comida cozida para elas funciona, elas estão acostumadas a fazer aquilo, então, e obviamente, com a dieta usual, com os AIDS, os subprodutos da clicação avançada, e todos os fatores nutricionais, todos os fatores da dieta usual, elas estão com a capacidade neurológica delas bem reduzida. Eu posso realmente alegar, assim, a nível empírico, que eu sou muito, mas muito, mas muito mais inteligente em conseguir refletir, raciocinar, escolher, pensar do que há três anos atrás. Então, eu acho que também as pessoas sofrem de um pouco de, sabe, alienação, porque o cérebro delas está sendo danificado constantemente por comida cozida, industrializada, e todos os outros fatores de estilo de vida que a gente sabe que causam neurodegeneração e frutos e vegetais de um estilo de vida saudável, é neurogênico, neuroprotetor. Então, adequação de vitaminas e minerais, se você tiver com medo, obviamente, ou se você tiver com medo ou não tiver com medo, obviamente, deve buscar um nutricionista para te ajudar a solucionar tal questão, né? mas comer mais frutos e vegetais não tem contraindicação, só tem favorável indicação científica. Você vai para os principais relatórios da Organização Mundial de Saúde, relatório de câncer, etc, todos eles recomendam até mesmo 10 porções de frutos e vegetais ao dia ou mais. Quem que questiona uma dieta vegana, frugívora, etc, come 10 porções de frutos e vegetais ao dia? Ninguém. Mas ela nunca se pergunta quando ela está comendo comida inicializada, processada dela, será que eu estou obtendo a quantidade de vitaminas e minerais? Será que eu não estou sofrendo uma deficiência nutricional? Enquanto todos os biomarcadores dela estão no estado, obviamente, a maior parte das pessoas está no estado de biomarcadores, etc, que a gente sabe que é patogênico, né? cada um, cada um, seu corpo, suas escolhas. Seu corpo, suas escolhas. Ah, legal, perfeito, eu percebi, eu percebi. Então, uma dúvida também que me fizeram caso, se eu posso responder, uma pergunta que me fizeram fazer, foi falando da dieta cetogênica, né? E se tem como a dieta de frutos e vegetais ser tão boa que ela... Eu vou na direita que a pessoa me mandou para eu não falar o que eu sei. Falou assim, Carol, eu gostaria de perguntar sobre a dieta cetogênica. Tem um amigo que tinha crise de epilepsia e começou essa dieta diminuindo o consumo de carboidrato aumentando o consumo de proteínas. É possível fazer uma adaptação na alimentação com base em legumes, verduras e frutas? Como fugir dos altos índices sintecênicos na dieta vegana? Foi essa a pergunta que você fez. Bom, vamos lá. A gente não tem evidência clínica em relação ao fulgivorismo, isso é fato, tá? Mas a gente tem bastante evidência clínica sobre dieta low carb, né? Dietas cetogênicas da vida, causando inúmeros prejuízos à saúde, tá? E, obviamente, a gente sabe que as civilizações que menos vivem no globo são as civilizações que vivem primariamente baseadas em carne. Todas as civilizações mais longevas têm dietas baseadas em carboidrato. A visão higienista é bem diferente da visão médica nutricional usual, mas eu, obviamente, quando a gente não tem dados clínicos para embasar o higienismo, eu acabo ficando com a visão nutricional usual, né? Só embasando ela de forma mais lógica e racional. Você pode fazer uma low carb vegana, ou crudívora, até usar muito mais nozes, abacate, coco, vegetais e reduzir o consumo de frutas. a minha experiência empírica, o que eu até vejo em muitas pessoas que seguem meu trabalho, mas às vezes não são meus pacientes, ou até pessoas que já foram meus pacientes, só melhoras, tá? Em todos os sentidos, desde bem-estar, até todo tipo de biomarcador melhora. Mas eu realmente não posso falar sobre epilepsia perante a visão nutricional usual, porque a gente não tem dados clínicos sobre uma dieta crudívora, frugívora para benefícios. Mas, em relação à dieta low carb, o que eu poderia citar é que a gente sabe que uma dieta low carb, ela reduz o pico glicêmico, porque não está entrando açúcar. Então, óbvio, não vai ter pico glicêmico. Entretanto, a resistência insulínica continua lá, porque a gente sabe que gordura saturada, uma dieta pobre em fibras, entre vários outros fatores, prejudica a sensibilidade, a lipotoxicidade, prejudica a sensibilidade insulínica. Então, tipo assim, ela está gerando outros problemas, mas está controlando a glicemia e permanece no estado diabético para sempre. Ela só não tem o pico glicêmico porque não ingere o carboidrato. Mas, até onde eu sei, todo mundo que leva uma dieta low carb fica louco por açúcar. Eu já vi muita gente em dieta de proteína e ficava alucinado querendo doce, que é um óbvio indício da fisiologia falando eu preciso de carboidrato para rodar. As 3 trilhões de células rodam a base de carboidrato. É muito insensato a nível científico cortar esse carboidrato. E, se você tiver na natureza, realmente, quero ver você conseguir caçar muito. A última tribo caçadora e coletora do mundo, que é chamada dos Papo Highlanders da Nova Guiné, o Jerry Diamond passou 3 meses entre eles e mostrou que eles saem vários negros fortes saem para caçar e voltam com um saco de cogumelo e dois sapos ou alguma coisa assim para uma tribo inteira. Não é uma coisa fácil consumir carne na natureza. Não é tão fácil assim quanto as pessoas acham. Não é uma coisa diária, constante, sabe? O próprio chimpanzé come uma vez por mês e os outros nem comem. mas é aquela coisa, cada um, cada um. Obviamente, a gente deve seguir a ciência, etc., mas ao mesmo tempo também, eu acho que as pessoas deveriam se questionar um pouco e testar, né? Obviamente, sem patologia, sem nada, deveriam verificar como elas se sentem melhor, o que faz mais sentido e por aí vai. não é? É, eu também falo para as pessoas porque muita gente me pergunta por que eu mudei, o que eu senti, eu falo para as pessoas que o bem-estar e todas as outras coisas que eu sinto hoje não tem preço. Então, eu sempre falo para as pessoas o bem-estar, né? Mas uma coisa também que eu acho que é válido falar é que as pessoas têm que ser pacientes. Tem gente que acha que vai ter um resultado em duas semanas e tudo vai ser maravilhoso. também não é assim porque a gente passou anos destruindo o nosso corpo, economando para dentro coisas que fazem mal, tendo contato com condição, com agrotóxico, com mil outras coisas que fazem mal e a gente quer simplesmente que a gente está lá de dentro na primeira recepção que eu fizer que ela esteja maravilhosamente curada, mas não é assim que funciona também. A gente tem que ter paciência, né? A gente mesmo fez mal para o nosso corpo e a gente precisa, a gente vai dar para ele a condição mas precisa dar um tempo também. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e, bom, eu não sei se você ainda tem algumas dúvidas aqui até no YouTube, eu não sei se você quer continuar respondendo ou se é melhor a gente tirar a finalizar o vídeo. O William tinha me pedido para responder aqui duas dúvidas que o pessoal tinha feito sobre suplementação de B12, né? Já foi, né? Já foi. Quais são as outras duas? Alimentação de um dia. Olha, eu hoje comi no almoço dois quilos e meio de jaca lá pelas quatro da tarde eu belisquei mais algumas... Ah, tomei três águas de coco porque eu joguei umas duas horas de uma hora e pouca de tênis em jejum, né? Já estava em jejum de dezoito horas já estava em jejum de catorze horas quando eu joguei tênis Acabei jejuando quase vinte horas E aí tomei três águas de coco depois comi dois quilos e meio de jaca talvez e comi um pouquinho mais de fruta à tarde e agora jantei salada de alface tomate, repolho alho poró, abobrinha e fiz um requeijão de inhame crudívoro pela primeira vez na vida testei feito com inhame oleaginosa e... Ah! E finalizei com duas bananas ouro bem pequenininhas e capite Sobrou um finalzinho da salada aqui que eu não vou comer agora para não causar crono-disrupção e foi isso a minha dieta do dia Só finalizando a última pergunta posso fazer jejum em casa mais de dois dias Eu não recomendo jejum sem supervisão sem supervisão médica higienista em uma instituição adequada tá? Apesar de eu ter feito vários jejuns etc e ver às vezes gente fazendo eu não recomendo tá? Eu vou fazer agora um jejum de quarenta dias na Costa Rica e gravar e fazer um documentário dele que vai também agora para o canal em breve mas daqui a uns 3, 4 meses deve estar saindo e... mas eu recomendo só jejum supervisionado jejum intermitente se a pessoa for saudável tranquilo mas é jejum de água passando de um, dois dias eu não como nutricionista eu não posso fazer tal recomendação não acredito que todos deveriam passar por supervisão eu sei que infelizmente no Brasil a gente não tem instituição medicamente higienista para supervisionar mas essa deve ser minha postura como nutricionista então espero que tenham gostado da live pessoal do que segue vocês Carol espero que meus seguidores no YouTube também tenham gostado da live tenham conseguido ouvir a Carol no Insta aqui fazendo as perguntas através do celular e... espero que vocês assistam o vídeo de hoje a gente publicou um vídeo muito interessante sobre os efeitos agropecuária no canal o William fez um trabalho magnífico arte, arte, arte e espero que vocês compartilhem o vídeo a gente está compartilhando o nosso grupo do WhatsApp o grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram entre no grupo lá do Telegram que a gente está compartilhando tudo lá mandem para as listas de vocês e vamos fazer a diferença no mundo além disso a gente tem retiros atendimento adicional sete livros publicados eu estou indo para o oitavo vou publicar agora a capa do novo livro de câncer que acredito que sai até o final do ano tem curso culinário online se quiser botar a capa aí pode botar tem curso culinário online a gente está para fazer novos cursos culinários online curso de transição e crudivorismo tem atendimento nutricional tem sete livros tem ebook gratuito lá no site tem muita informação Instagram Youtube Facebook os retiros aqui no espaço saúde frugal sempre janeiro e julho e a gente vai estar muita atividade no canal daqui para frente chegamos aos 100 mil inscritos e agora a meta é um milhão é muita mas muita saúde frugal frutas e vegetais e fé na natureza na criação e menos medo do que é natural e mais medo do que é criado pelo homem que a gente sabe a nível científico que faz mal e as pessoas ainda nunca abriram um jornal médico científico nunca abriram um artigo e querem questionar então muita mas muita saúde frugal comida crua frutos e vegetais e estilo de vida saudável higienismo para vocês até a próxima e aí